Música Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Com muita alegria que começamos mais um dia Começando a nossa manhã, meditando a Palavra de Deus Vendo a nossa Léxia Divina E hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro Quinta-feira é dia de comunhão, dia de unidade Dia de rezarmos pela nossa igreja Em especial, rezarmos pelo pastor da nossa igreja Que é o nosso Papa Francisco E o nosso Papa, vivendo esse tempo sinodal Esse tempo de sínodo Rezando por todos os discernimentos que foram vividos Vistos ao longo desses dias E sobretudo pelo governo da nossa igreja Confiando juntamente com o Papa Nós devemos apresentar ao Senhor Todos os bispos, os cardeais Apresentarmos os padres, os sacerdotes Todo clero E eu quero hoje pedir essa oração também aos padres da nossa comunidade Os nossos recém-ordenados Que fizeram apenas três meses de ordenação Mas também os nossos três, nossos quatro, né? Padres Pedro, Tiago, João, Padre Lucas Que está na missão da África E já apresentaram ao Senhor os nossos três futuros padres Que dia 14 de dezembro vão ver a sua ordenação presbiteral Que é o Padre João Batista, Padre João Gabriel e o Padre Marcos Então somos convidados também a rezar e a interceder A carregar os nossos irmãos nesse ministério sacerdotal Hoje também na nossa igreja Hoje também na nossa igreja, nesse dia 24 de outubro A igreja faz memória de Santo Antônio Maria Clarete Antônio nasceu na Espanha em 1807 E faleceu na França em 1870 Bispo, missionário, desbravador dos meios de comunicação Colocou seus dons a serviço do clero e das missões rurais Fundou a congregação dos missionários filhos do Imaculado Coração de Maria Os Claretiano E posteriormente o ramo feminino do Instituto Seu exemplo nos encoraja a dedicar tempo e obras em favor Dos oprimidos da sociedade Então neste dia rezemos por toda a família dos claretianos Para esta congregação Que tem também como missão o trabalho com as escolas, as universidades Rezemos também pedindo a intercessão Todos aqueles que trabalham com a comunicação O comentário vai dizer que Santo Antônio Foi esse desbravador dos meios de comunicação E hoje tem se tornado um meio de evangelização muito grande Que tem entrado nas portas, na televisão, no celular No nosso computador Esse meio E que possamos também utilizá-los para uma boa evangelização Para a salvação das almas Então confiemos todos os irmãos que através dos meios de comunicação Devem comunicar o verbo E rezemos de modo particular também por todo o clero Como já dizia ele que deu seus dons a serviço do clero e das missões E como eu falava no início da nossa lex, hoje é quinta-feira Dia de rezarmos pela nossa igreja Mas também dia de renovarmos a nossa comunhão uns com os outros A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura Retirado da carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos Qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade E de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento A fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus Aquele que tudo pode realizar superabundantemente E muito mais do que nós pedimos ou concebemos E cujo poder atua em nós A ele a glória na igreja e em Jesus Cristo Por todas as gerações para sempre Amém Então nessa carta de São Paulo Ali a comunidade de Efésios Ele vai justamente fazer essa oração Ele vai escrever essa carta Onde ele diz Eu dobro os joelhos diante do Pai De quem e qualquer família recebeu seu nome Então ele manifesta a sua oração Seu amor E ele vai suplicar Ele vai pedir que o Senhor conceda Segundo a riqueza de sua glória De sermos rebustecidos por seu Espírito Então pensamos também neste dia A graça de sermos cheios E rebustecidos como diz a palavra pelo Espírito Santo E que o próprio Espírito Santo Ele habite no meio de nós Como diz aqui a palavra E aí São Paulo continua dizendo Que a fé em Cristo em vossos corações Esteja enraizada e fundada no amor Então hoje o convite de São Paulo É que fincamos a nossa fé Sejamos enraizados no Senhor Na sua palavra Mas sabendo essa certeza desse amor E a partir do momento que Damos o nosso coração a Deus E que enraizamos nele Nós temos a capacidade de compreender A largura, o comprimento, a altura E a profundidade do amor de Deus Com cada um de nós Que é imenso É imensurável É difícil contemplar Esse amor, essa eleição Que o Senhor tem com cada um de nós E o Senhor é aquele Que pode realizar tudo De forma super abundante Então demos graças ao Senhor Pelo seu amor com cada um de nós Pelo cuidado que o Senhor tem E por tamanho eleição Nós que somos consagrados Devemos todos os dias tocar Na misericórdia de Deus Que nos elege a partir da nossa fraqueza Da nossa fragilidade Mas que confia Que acredita em cada um de nós Porque ele conhece aquilo que habita Na essência do nosso ser O salmo de hoje é o salmo 32 Transborda em toda a terra A bondade do Senhor Ó justos, alegraivos no Senhor Aos retos fica bem glorificá-lo Dá graças ao Senhor O som da harpa Na lira de descorda celebraio Pois reta é a palavra do Senhor E tudo o que ele faz merece fé Deus ama o direito E a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Mas os desígnios do Senhor São para sempre E os pensamentos que ele traz no coração De geração em geração vão perdurar Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua herança Mas o Senhor pousa o olhar Sobre os que o temem E que confiam em esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penura Que bonito é o salmo de hoje Esse salmista que vai Alegrar no Senhor E que vai dar graças ao Senhor Sem cessar E sobretudo Bendizer ao Senhor Pois reta é a palavra do Senhor E tudo o que ele faz merece fé Ele bendiz porque na palavra do Senhor Nós encontramos Aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós Os desígnios do Senhor São para sempre E os pensamentos que ele traz no coração De geração em geração vão perdurar Então que bonito é perceber Feliz é o povo que o Senhor escolheu E nós fazemos parte dessa escolha de Deus Porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui hoje O Senhor nos deu o dom da vida E devemos todos os dias nos alegrar E regozijarmos no Senhor Por esse cuidado e essa eleição O Senhor que pousa o seu olhar Sobre ti Que pousa o seu olhar Sobre cada um de nós O evangelho de hoje É retirado do evangelista São Lucas Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra E como gostaria que já estivesse aceso Devo receber um batismo E como estou ansioso Até que isso se cumpra Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra Pelo contrário Eu vos digo Vim trazer divisão Pois daqui em diante Numa família de cinco pessoas Três ficarão divididas Contra duas E duas contra três Ficarão divididos O pai contra o filho E o filho contra o pai A mãe contra a filha E a filha contra a mãe A sogra contra a nora E a nora contra a sogra O evangelho de hoje é meio Questionador, né? Quando a gente vai perceber Quando o Senhor vai dizer Eu não vim trazer a paz à terra Eu vim trazer a divisão E ele vai dizer no início Eu vim para lançar fogo sobre a terra E como gostaria que já estivesse aceso Ele falou assim Nossa, parece que o Senhor aqui nesse momento Está meio que revoltado com o povo E o Senhor que deseja, né? Lançar esse fogo sobre a terra Mas sobretudo Eu creio que o Senhor deseja Lançar esse fogo de amor Sobre cada um de nós E somos convidados a nos deleitarmos Nessa bondade do Senhor Mesmo se há tribulações Mesmo se há conflitos Se há divisões Porque a própria palavra O evangelho vai falar Sobre essa geração E essa divisão de conflitos Mas no conhecimento do amor de Cristo Nós somos convidados a compreender Quão exigente é o seguimento do Senhor E por isso devemos mergulhar Nesse fogo desse seu amor Para juntos podermos corresponder A sua vontade Então que nessa quinta-feira Nesse dia de comunhão de unidade O Senhor renove o nosso coração Nos faça cada vez mais amá-lo E sobretudo Renovarmos a nossa unidade O nosso laço uns com os outros Desejo que após esse Alex Você continue nos acompanhando A cada quinta-feira Nós temos a catequese do Papa Francisco Que ele também venha falar Os nossos corações nesse dia Tenhamos uma bela quinta-feira E que Deus os abençoe Queridos irmãos e irmãs Bom dia Da última vez explicamos O que proclamamos Sobre o Espírito Santo no credo A reflexão da igreja Porém não se limitou A essa breve profissão de fé Continuou Tanto no Oriente Como no Ocidente Por meio da obra De grandes padres E doutores Hoje em particular Gostaríamos de recolher Algumas migalhas Da doutrina do Espírito Santo Desenvolvida Na tradição latina Para ver como ela Ilumina toda a vida cristã E em particular O sacramento do matrimônio O principal artífice Dessa doutrina É Santo Agostinho Ele parte da revelação Ele parte da revelação De que Deus é amor Ora O amor Pressupõe Quem ama Quem é amado E o próprio amor Que os une O pai é na trindade Aquele que ama A fonte e o princípio de tudo O filho É aquele que é amado E o Espírito Santo É o amor Que os une O Deus dos cristãos É Pois um Deus Único Mas não solitário Nosso Deus É único Mas não solitário A sua é uma unidade De comunhão E de amor E nessa linha Alguém propôs Chamar o Espírito Santo Não a terceira pessoa Do singular da trindade Mas sim A primeira pessoa Do plural Ele por outras palavras É o nós O nós divino Do pai e do filho O vínculo de unidade Entre as diferentes pessoas O próprio princípio Da unidade Da igreja Que é precisamente Um único corpo Resultante De várias pessoas Como disse hoje Gostaria de refletir Com vocês Em particular Sobre o que O Espírito Santo Tem para dizer A família O que poderá O Espírito Santo Ter a ver Com o matrimônio Por exemplo Muito Talvez o essencial E tento explicar O porquê O matrimônio cristão É o Sacramento Do homem e da mulher Que se fazem dom Um para o outro Assim pensava o Criador Quando criou o homem E a sua imagem Criou o homem E a mulher O casal humano É por isso A primeira e mais elementar Realização da comunidade A comunhão do amor Que é a trindade Os cônjuges Deveriam também Formar a primeira pessoa Do plural Um nós Estar perante outro Como um eu E um tu E perante o resto do mundo Incluindo as crianças Como um nós Como é belo Ouvir uma mãe Dizer aos seus filhos Teu pai e eu Como Maria Diz-se a Jesus Quando O encontraram no templo Ensinando os doutores E ouviram o pai dizer Tua mãe e eu Quase como se fosse Um único sujeito Quanto é Que as crianças Precisam Dessa unidade Parental E quanto Sofrem Quanto Esta falha Quanto Os filhos Sofrem De pais Que se separam Quanto Sofrem Para corresponder A esta vocação Porém O matrimônio Necessita Do apoio Daquele Que é o dom Ou melhor Doar-se De si Por excelência Onde entra O Espírito Santo Renasce A capacidade De doar-se Alguns padres Da igreja Afirmam Que sendo O dom Recíproco Do pai E do filho Na trindade O Espírito Santo É também A razão Da alegria Que reina Entre eles E não tiveram Medo De usar Ao falar Dele A imagem De gestos Típicos Da vida Conjugal Como o beijo E o abraço Ninguém diz Que tal Unidade É um Objetivo Fácil Uma meta Fácil Muito menos No mundo De hoje Mas Essa é a verdade Das coisas Tal como Pensou O Criador E está por isso Na sua natureza É claro Que pode parecer Mais fácil E rápido Construir Sobre a areia Do que Sobre a rocha Mas a parábola De Jesus Nos diz Qual é o resultado Nesse caso Então Nem sequer Precisamos Da parábola Porque as Consequências Dos casamentos Construídos Sobre a areia Estão Infelizmente À vista De todos E são Sobretudo Os filhos Que pagam O preço Os filhos Sofrem Uma separação Ou a falta Ou a falta De amor Dos pais O que Maria Disser a Jesus Encarnada a Galiléia Deve ser repetido Por muitos esposos Não tem vinho O Espírito Santo Porém É quem Continua a realizar No plano espiritual O milagre Que Jesus Realizou Naquela ocasião Ou seja Transformando A água Do hábito Numa nova Alegria De estarmos juntos Não é uma ilusão Piedosa É o que o Espírito Santo Fez em tantos matrimônios Quando os esposos Decidiram invocá-lo Não seria mal Portanto Se juntamente Com a informação jurídica Psicológica E moral Que é dada Esta Preparação espiritual Fosse explorada Em profundidade Na preparação Dos noivos Para o matrimônio Espírito Santo Que faz a unidade Não ponha-se o dedo Entre marido e mulher Diz um provérbio italiano Em vez disso Existe Um dedo A ser colocado Entre a esposa E o marido E é precisamente O dedo de Deus O Espírito Santo Essa portanto A catequese Do Papa Francisco Nesta quarta-feira 23 de outubro O título de hoje Recordamos O Espírito Santo Dom de Deus O Espírito Santo É o sacramento Do matrimônio Essa décima Catequese Do ciclo O Espírito E a esposa O Espírito Santo Conduz o povo De Deus Ao encontro De Jesus Nossa esperança O Espírito Santo 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 O Espírito Santo